Música Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Dois suspeitos de homicídio presos em operação conjunto da polícia em Linhares nesta sexta-feira. Menina de 12 anos é estuprada em povoação e comerciante suspeito do crime está foragido. Problemas em estrutura de treinagem pluvial tiram o sossego de moradores no bairro Interlagos. Incêndio em sauna assusta quem passava pela Avenida Padre Manuel da Nóbrega também no Interlagos. Linhares tem novo desafio no Capixabão neste sábado. Altemar Félix fala sobre este assunto. Maria Olímpia fala também sobre a importância da determinação na coluna ginástica cerebral de hoje. A psicopedagoga também é nossa entrevistada do Sim Notícias. Ela fala sobre o início do processo de aprendizagem das crianças. Um momento de muita insegurança para pais e filhos que começam a vida nas escolas. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Suspeitos de homicídio e tráfico de drogas foram presos nesta sexta-feira aqui em Linhares, numa operação conjunta da polícia. Os mandados de prisão e de busca e apreensão começaram a ser cumpridos nas primeiras horas desta manhã. A movimentação de viaturas e policiais foi intensa durante toda esta sexta-feira. A cada etapa da operação, as equipes se retornavam à Delegacia Regional de Linhares, onde os detidos eram levados para prestar depoimento. Um suspeito de homicídio foi preso em córrego Farias. Com o Léo Calboy, como é mais conhecido, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 28. O menor de 13 anos também foi detido com uma espingarda de fabricação caseira. Essa operação é integrada entre as polícias militares, polícia civil e polícia rodoviária federal, no intuito de cumprimento de mandato de prisão, mandato de busca e apreensão, principalmente concentrado na região do Farias, aqui em Linhares, uma região que está muito mutuada com relação ao homicídio, ao tráfico de entorpecente. Tiveram desdobramento dentro de Linhares. Já no bairro Aviso, várias pessoas foram abordadas em diversos pontos no final das avenidas Paraná e Bahia. Os policiais vasculharam vielas, onde é comum o tráfico de drogas. Um adolescente foi apreendido com um revólver calibre .38. Já um homem suspeito de homicídio também foi preso. Ele é apontado como o autor de um homicídio ocorrido em junho de 2015 na rua Bahia. Com certeza, nós somos um trabalho contínuo e dá certeza à população de que os indivíduos que se aventuram em práticas criminosas chega a hora de sua responsabilização criminal e eles vão para a cadeia. Mais cedo ou mais tarde eles vão para a cadeia. A gente tem buscado acelerar isso, para que quanto antes eles sejam responsabilizados por isso. E temos demonstrado diariamente esse trabalho. A Operação Conjunta das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal terminou no final da tarde. A ideia, segundo o Comando de Policiamento na região, é realizar novas ações para reduzir ao máximo os casos, principalmente de homicídios na cidade. Bom, após prestarem depoimento, os presos na operação foram levados para o Centro de Detenção Provisória no município de Aracruz. Um susto para moradores da Avenida Padre Manuel da Nóbrega, no bairro Interlagos, no começo da tarde desta sexta-feira. O local onde funciona uma sauna ficou destruído após um incêndio. A madeira armazenada para manter a sauna funcionando pegou fogo rapidamente e se alastrou. As chamas se alastraram pelo estabelecimento, que ficou bastante destruído. Voluntários usaram até extintores para tentar apagar as chamas, mas o fogo só foi mesmo controlado com a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Mesmo com todo esse prejuízo e muito susto, por sorte, ninguém ficou ferido. Um comerciante de povoação litoral de Linhares está sendo procurado pela polícia por supostamente ter abusado de uma menor de 12 anos. A mãe da criança foi quem denunciou o caso, depois que descobriu que o comerciante teria se aproveitado da ausência dela em casa para convidar a menor para ir até a casa dele. Lá, segundo relatos da própria criança, o comerciante teria cometido abuso sexual. A mãe da menor foi levada para a Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos. A polícia deve pedir o exame de conjunção carnal para comprovar ou não a violência sexual. Bom, e na coluna Ginástica Cerebral de hoje, Maria Olímpia fala sobre a importância da determinação. Vamos conferir. Para você, estudante, que está começando o ano letivo ou um novo curso, e para você, mãe, pai, que acompanham a vida escolar de seus filhos, nossa coluna traz hoje três dicas para um aprendizado de sucesso. Segunda dica, a dificuldade vem antes do conhecimento. É óbvio, né? Mas é na dificuldade que as pessoas desistem. É naquele momento do, poxa, eu não estou entendendo nada, isso é difícil demais para a minha cabeça, a pessoa fica confusa. Então, entenda que essa etapa da dificuldade é necessária e é sinal de que a gente está prestes a adquirir um novo conhecimento, que vai chegar e que vai se transformar em algo útil, significativo. E a dificuldade vai desaparecer. E a terceira dica, concentre os esforços no presente. Livre-se de pensamentos negativos como, e se eu não terminar de estudar antes da prova? E se eu tirar nota baixa? E se eu não passar? Veja, esses são problemas que ainda não existem, talvez no futuro. Mas como a gente não pode controlar o futuro, sejamos eficientes no presente. A gente só pode atuar no que pode fazer agora. E é por isso que muita gente não consegue realizar seus sonhos. Querem chegar lá sem se dispor ao esforço do agora. Treine seu cérebro para determinação e vá mais longe. Obrigado pela participação, Maria Olímpia. E, claro, tem que ter determinação, seguir essas dicas que são realmente importantes para a vida de cada um. Muito obrigado. Agora a gente vê como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será de sol, com poucas nuvens e, infelizmente, sem chuva. Aqui em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 36 graus. Em Colatina, a mínima é de 21. A máxima pode chegar a 37. São Mateus, variação entre 23 e 34 graus. Em Vitória, a mínima será de 24 e a máxima 36 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, problemas em estrutura de drenagem pluvial tiram o sossego de moradores do bairro Interlagos. Nós já voltamos. Imagine ter que conviver dia e noite com o barulho ensurdecedor de uma estrutura metálica de drenagem pluvial com problemas. É o que está acontecendo na avenida Quintino Bocaiuvo, no bairro Interlagos. Segundo os moradores da rua, a alta velocidade de motoristas tem piorado a situação. Esse é o barulho que os moradores dessa avenida no bairro Interlagos, em Linhares, têm que conviver diariamente. Isso porque essa grelha de drenagem pluvial está mal encaixada. Quando os veículos passam, a estrutura de ferro se desloca e ocasiona todo esse barulho. Esse barulho vibra a casa lá em cima, correndo o risco de dar algumas rachaduras na parede e abala a estrutura da casa. Seu Laurindo chega a interromper a entrevista para mostrar o momento em que um carro passa por cima dos ferros. Olha o barulho. Passou devagar, mas aqui passa caminhão, carreta, e quando passa uma carreta, é aquele barulhão e aí abala mesmo lá em cima. Segundo os moradores daqui da avenida Quintino Bocaiuvo, no bairro Interlagos, o problema existe há mais de um ano. Fato que incomoda e preocupa principalmente quem mora aqui próxima à grelha de drenagem pluvial. O que incomoda aqui é primeiramente o barulho, né, que é ensurdecedor, a gente espera amanhã ou depois ter cultos aqui, tudo, frequente, né. Aí esse troço aqui e um mau cheiro que é insuportável, ninguém resiste. O mau cheiro aqui que vem, o mau cheiro da galeria de lá passa para cá. Aí a gente não... isso aqui afeta lá dentro da igreja. O mau cheiro, segundo relatos, é proveniente de dejetos que vazam da rede de esgoto e caem na rede pluvial, onde só deveria passar água da chuva. Os moradores pedem providências e sugerem até soluções para o problema. Dá um jeito de ficar melhor, menos barulho, para as pessoas não ficar... os vizinhos que moram aqui, esse barulho à noite é insuportável. Uma pessoa que não tem costume, toda hora ele levanta e pensa que é um ladrão que está batendo na porta. Porque é assustador, viu. Agora a dejeta não vai ficar não, porque bate demais. Incomoda, né. Incomoda, porque incomoda. Pois é, nós enviamos um e-mail para a assessoria de comunicação da Prefeitura de Linhares relatando essa situação dos moradores da Quintino Bocaiova. A promessa era de que uma resposta seria dada nesta sexta-feira. Bom, isso não aconteceu e pelo menos por enquanto a comunidade vai ficar sem o retorno, sem uma resposta das autoridades. Veja agora como fechou a semana o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 452,00 a saca. Arábica 7, R$ 352,00. Conilô Tipo 7, fechou valendo R$ 356,00 a saca. Linhares tem novo desafio no Capixabão neste sábado. Isso é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&S Sports e mecânica do Trevo. Pré-jogo Linhares Futebol Clube e Rio Branco neste sábado às 16 horas. O atacante Flávio Linhares parece que conquistou mesmo o seu espaço no ataque do time. Foi um gol ali que eu estava disposto para o zagueiro, fiz o pivô para o Igor, girei para receber, ele meteu a bola certinha. Consegui na ginga de corpo tirar o primeiro jogador, primeiro marcador, depois o outro e consegui dar uma chapa no cantinho onde o goleiro não pôde chegar. Flávio, como é que você está vendo esse time para o restante da competição? É um time que está para engrenar ainda e já mostrou que pode chegar. Com certeza. Você vê que não é só um time, quem entra consegue render a mesma coisa que o outro que sai. O Linhares tem um elenco hoje muito forte, isso que faz um time ser grande. Então a amizade que existe entre a gente aqui, fora de campo, isso aqui corresponde aqui também dentro de campo. Cada um corre pelo outro e assim um time com um elenco assim sempre chega. Muito bem, gente. Que lotemos o estádio Joaquim Calmon. O Linhares Futebol Clube tem a melhor campanha do Capixabão deste ano até agora, já faz por merecer. Olha, o Esporte Clube Linharense Folguem não joga neste sábado, só quarta-feira da semana que vem. Este jogo de sábado, agora, 16 horas, vai ser transmitido pela equipe esportiva 920 da Rádio Cultura. 920, não se esqueça, contamos com vocês. Bom, nós vimos a Maria Olímpia no primeiro bloco do nosso Tarejornal, na coluna que ela tem aqui às sextas-feiras. Mas ela participa conosco agora neste último bloco, num bate-papo sobre esse início de ano letivo, sobretudo para as crianças pequenas que estão iniciando a vida estudantil, né? Para falar um pouquinho sobre esse universo, esse contato com o novo, né, Maria Olímpia? É algo muito diferente e cada criança reage de uma forma também diferente, né? Sim, é um mundo novo e maravilhoso. Eu costumo dizer, Cláudio, que a escola, depois da casa, é o melhor lugar do mundo para uma criança. E essa insegurança, esses medos, né, eles estão muito mais nos pais do que na própria criança, né? As crianças, quando choram, por exemplo, 99% delas, quando os pais viram as costas, não choram mais. Param de chorar. Param de chorar, elas encontram os amigos, eles adoram esse convívio. Então, assim, a preocupação é muito mais do pai, o pai que está muito mais lá dentro... Essa insegurança maior do pai. ...apegado, claro, do que a própria criança. E a criança sente isso, né? Não adianta você falar, ela está sentindo que você está preocupado, que você está ansioso, como ela vai ficar. Tudo isso ela leva e percebe, na despedida ela percebe essa vontade que você tem de ficar com ela. Que é a quebra de um ciclo, né? Sim. Passou durante um período ali com os pais em casa, agora vai iniciar uma outra etapa e vai iniciar outras e outras ao longo da vida. E, enfim, deve trazer algum transtorno, mas logo acaba se adaptando. É, não chamaria de transtorno, até porque nessa fase, é uma fase, assim, que o cérebro dela está mais plástico. Está mais aberto, né? Está mais aberto, ela é mais facilmente adaptável. Então, assim, o importante mesmo nesse momento é que família e escola estejam juntos, né? Unidos com esse mesmo propósito de educar. E que se, assim, a orientação é que o pai busque na escola os mesmos princípios e valores que eles cultivam. E que quando houver qualquer divergência, que isso não fique exposto à criança, porque isso é um peso demais para ela suportar saber quem está certo. É meu pai, minha mãe ou é a escola? Ela não precisa participar dessa discussão. Ela não precisa, ela não pode participar. Não deve participar. A criança, para que o processo de aprendizagem flua naturalmente, ela precisa, assim, sentir papai e mamãe confiaram nessa escola, nessa professora, nesse espaço, para dar continuidade à educação. Então, tudo acontece mais fácil. Fiz questão de convidar, que insistia até com a Mariolim para participar conosco aqui, né? Ela já dá uma grande contribuição participando todas as sextas-feiras, porque ela tem uma longa experiência nessa carreira de sala de aula, de escola, nesse contato com pequenos e grandes também, né? E grandes também. Já vi muita gente iniciar. E não muda não. E não muda não. Chora quando é grande também. Sabia? É. E vai, Caromariolim. É sempre. Nesses anos de experiência, você já deve ter visto muitas reações diferentes, né? De quem está iniciando e até de quem está concluindo uma jornada estudantil, né? Mas na mente das criancinhas, né? De três aninhos, que está começando agora. Esse contato com colegas e professores. Que universo é esse na visão do pequeno? Então, como você falou aí no começo, que eu prestei bem atenção no que você falou, a criança está muito aberta. Ela está aberta a tudo. A criança, Cláudio, nessa idade, ela vê o mundo com os olhos dos pais. Então, é o pai, que primeiro o pai e a mãe. Quando a gente fala pai e mãe, existem hoje muitas configurações familiares. A gente está falando das pessoas que cuidam da criança em casa. Então, assim, o mundo para a criança é aquilo que o pai mostra. O pai é que diz isso é bom. E é o melhor do mundo para ele. É. O pai é que diz isso é bom ou isso não é bom. E esse significado quem vai dando é o pai. E quando ele entra na escola, quando a criança entra na escola, quem vai fazendo isso é o professor. É aquele convívio escolar que mostra ele, isso é bom, isso é bom para você, isso vai te desenvolver. Vai significando todas as ações que ela tem. Então, assim, se ela joga, se ela brinca, todo esse significado, quem dá é a família e a escola. Então, assim, não é muito assim. A reação da criança é uma reação... Sempre positiva. Sempre positiva, sempre aberta. Porque se papai e mamãe escolher, é porque é o melhor para mim. Isso, é isso, exatamente. Agora, nesse contexto, a presença do professor aí já se torna uma terceira pessoa, digamos assim, nesse contexto, que é fundamental, né? É, fundamental e muito querida. Ela vai dar um contorno aí diferente a partir daí. É, ela vai formalizar essa educação que deve ter começado em casa. A gente... Não pode nunca falar de escola só, né? Não, a gente tem que destacar isso muito bem. A escola dá continuidade ao processo de educação. E a escola deve estar preparada para formalizar esse ensino e para fazer com que flua, assim, da melhor maneira possível, né? Para que a criança... A escola tem métodos, né? Para que a criança se adapte à aprendizagem. A escola conhece as linhas pedagógicas que facilitam o contato dela com os conteúdos novos, com as novas abordagens. Constante adaptação também, constante mudança, constante qualificação, né? Tomara Deus, exatamente. Maria Olímpia, um desafio, a gente falou para os pais, né? A questão do desapego para as crianças, tem aquele periodozinho de adaptação, mas rapidamente estão adaptados. Agora, para o professor, para o mestre, aquele que vai lidar com crianças tão pequenas, também é um grande desafio, né? É preciso ter muitas habilidades. É, eu costumo dizer, Cláudio, que a gente precisa... O professor de uma criança de dois, três anos, né? Que é essa fase inicial aí. É muito importante a gente, que o professor tenha qualidades pessoais, valores e princípios. São muito mais importantes nesse momento do que, às vezes, conteúdos específicos, grandes títulos. Então, o carinho, a dedicação, um olhar diferenciado para perceber. Porque nessa idade você consegue, com esse olhar diferenciado, você já consegue detectar muita coisa. Você consegue identificar muita coisa na criança. Então, assim, esse professor, a meu ver, é um mestre. Esse, sim, era a pessoa que deveria ser muito mais valorizada. É o que vai plantar aquela sementinha ali, né? É, é moldar, né? Essa palavra, no melhor dos sentidos dela, é aparar arestas, né? É transformar, ajudar essa criança, é desabrochar todo o potencial que ela tem dentro dela. Provocar, criar oportunidades para que ela construa as melhores relações possíveis de aprendizado. Você falava, falou no início, eu acho que é importante frisar e reforçar essa relação do mestre com os pais. Eles precisam estar em constante conversa, né? Constante, desde o início. E antes até, sabe? Não só lá no final do trimestre. Vamos esperar três meses. Não, tem que conversar antes, tem que conversar, conhecer, mas uma conversa, uma conversa amigável, sabe? A escola, os pais precisam ser parceiros da escola e a escola está aberta a isso. Então, não pode haver concorrência, sabe? Entre pais e escola. Divergências e por aí. Não, se houver divergências, que essas sejam aparadas longe do alcance da criança. A criança precisa ter toda a segurança, toda a certeza de que o pai e a escola estão alinhados com o que for sendo orientado, né? No processo educacional. Que joia! É um assunto bastante agradável, um assunto bastante bacana. E os pais realmente precisam estar atentos também ao comportamento dos seus filhos, né? Ver o que está mudando para o melhor, para o pior e junto com o professor e tentando acertar isso aí, né? Acertar, é isso aí. Sempre juntos, sabe? Porque se você percebe alguma coisa, ou se a escola percebe alguma coisa, isso não pode ficar só com um dos lados. Isso precisa ser discutido realmente entre os pais e os profissionais. Às vezes nem é só o professor. Todas as escolas hoje têm uma assessoria grande, exatamente. de profissionais para ajudar na construção hoje de uma educação. É como dizer, matriculei meu filho naquela escola, eu estou fazendo um acordo com aquele grupo ali para juntos educarmos uma criança. Seria mais ou menos isso, né? É. Agora, cuidado, né? Cuidado para não confundir, terceirizar, né? Então, assim, eu vou me eximir... Estou pagando, eu tenho que dar certo. Estou pagando, não é. A escola tem obrigação. Cuidado, porque... Não é bem assim. Não é bem assim. Não se terceiriza a educação. Você tem na escola um grande parceiro para dar continuidade à educação. Mas você como pai tem sua obrigação. Você como pai tem sua obrigação. Até porque a criança vai para a escola, mas ela fica lá, às vezes, quatro, cinco horas e os restantes do dia. Que ela precisa continuar sendo educada. Então, assim, não dá para dizer que a escola é responsável. O pai tem a responsabilidade. Tarefas de casa, por exemplo, é de total responsabilidade dos pais. A escola não pode dar conta disso. Então, se os pais não cumprem... A parte deles não ajudam em casa, essa criança não tem culpa se ela chega lá. Uma criança de três anos, por exemplo, que chega atrasado na escola. A culpa é de quem? Não é da escola. E nem da criança. E nem da criança. É verdade. Então, assim, é importante o pai se colocar no lugar bem especial, é o pai e a mãe que eles têm, de primeiros educadores da criança. Pois é, você falou isso e é interessante porque, assim, há algumas lições, por exemplo, isso já um pouco mais à frente, lições de meio ambiente e de tudo mais, em que a criança aprende de um jeito na escola, que se não tiver a resposta em casa, vai tudo por água abaixo, né? É. E, assim, é muito bom a gente perceber o seguinte, a criança tem uma certa... de maneira geral, às vezes, ela escuta mais o professor. Então, assim... E chega em casa, se tiver diferente... Se tiver diferente, ela começa a falar o que ela aprendeu, né? E hoje, as nossas crianças, na escola, elas estão, assim, muito politizadas, já aprendendo muito. Você falou de meio ambiente. Então, assim, se ela perceber que ela aprendeu na escola, que não se joga lixo no chão, não se joga lixo na porta, no carro. Deixa água parada no fundo do quintal. Exatamente. Ela vai chegar em casa, vai cobrar, ó, aprendi na escola que isso não é bom para o meio ambiente. Quer dizer, se a família também não ajudar a escola nesse momento, existe uma corrente que se quebra aí. E é uma corrente importante. Vai criar uma contradição e para ela vai ser difícil. Vai ser difícil sustentar. É como eu te falei dos ombros. A gente não pode esquecer dessa imagem, né? É um peso demais para a criança decidir quem está certo, a escola ou o pai. E aí, quem você acha que ele vai ouvir nos momentos de, por exemplo, conveniência dele, quem for mais conveniente. Então, se a escola deixa a família não, na hora que ele quiser alguma coisa, ele vai para a escola e vice-versa. Então, assim, é preciso que... isso é muito sério, sabe, Cláudio? Muito sério. É a construção de um ser humano, né? É a construção, exatamente. Tá certo. Gente, que bate-papo legal. Pena que o tempo é muito curto, né? Já estamos no final da nossa entrevista, mas olha, Maria Olímpica, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Oh, imagina, Cláudio. É um prazer estar aqui com você. E para quem quiser acompanhar mais do conteúdo da psicopedagoga Maria Olímpica, é só nos assistir. Todas as sextas-feiras, né? Sempre no primeiro bloco, tem uma coluna lá falando sobre a força da mente, né? É essa máquina... Essa máquina potente, que é o nosso cérebro, né? Ele tem que saber usar também. Esse equipamento mais importante. É, tem que saber usar, tem que usar. A verdade é essa, tem que usar, né? Tem que usar. É o que a gente falou hoje, né? Às vezes, diante das dificuldades, a pessoa desanima. É a hora de usar o cérebro para ele, porque você tem um cérebro robusto, vigoroso. E não gasta nada, né? Cobra nada para isso. Não gasta nada não, muito. Pelo contrário, você... A gente tem um termo que a gente usa, ele fica mais azeitado, né? Quanto mais você usa, melhor fica. Exatamente, diferente do computador, né? Quanto mais usa, mais ele vai estragando, né? E você também precisa colocar softwares no computador para funcionar. Para dar mais capacidade. O cérebro é o contrário, você tem que construir os seus próprios softwares para ele ficar melhor. Mariolim, obrigado pela presença mais uma vez, viu? De nada, Cláudia. Pois é, essa edição do Sinotícios está terminando. Todo o nosso conteúdo, inclusive a coluna da Mariolim, você confere lá nas redes sociais, no facebook.com, barra tvclinhares, ou direto no nosso canal no YouTube. É só digitar tvclinhares, aparecem lá todos os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo, né? Você também pode mandar sugestões, deixar sua mensagem no e-mail pautalinhares.com E também no facebook, deixar sua mensagem, que a gente, claro, te retorna e te dá o feedback. Ligue também para a nossa redação e deixe sugestões, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui.